Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje eu vou trazer para vocês aí galera, mais um vídeo do GameGTA Online. Vocês podem ver que eu estou aqui com o meu amigo Vitor, a gamertag dele é septicwistle00. Então pessoal, estou dentro da garagem dele aqui, conhecendo a garagem dele. E eu vou trazer para vocês hoje, uma missão mais do que da hora para ganhar XP e para ganhar dinheiro. Esse vídeo aí está bastante pedido no canal, tipo a galera está pedindo para eu fazer essa missão. Porque eu fiz um vídeo semelhante desse, há um tempo atrás, que foi aquela missão Conexão Los Santos. Só que aquela missão dava bastante XP e dava um dinheiro legal, só que ela era muito comprida, né? Tipo, ela era mais complicada do que essa para fazer. Essa missão vocês vão ver que é muito suave, dá para você fazer com um amigo que fica mais suave ainda. Ou dá para você fazer até sozinho, que é muito tranquilo. Em 5, 6 minutos você faz essa missão e pega bastante XP e bastante dinheiro. Então eu vou dar uma cortadinha aqui, a gente vai sair da garagem. O meu amigo Vitor aí vai convidar para a missão e a gente já volta. Olha lá, voltamos. Vocês podem ver ali no cantinho esquerdo, ele já me mandou o convite para a missão. O nome da missão é Altos Confrontos. Quem passa ela é o Martin Madrazo. Então, é bem tranquila essa missão, igual falei. É bem curta, bem fácil. E você fazendo ela no difícil, você pega um dinheiro legal e um XP melhor ainda. Então vocês podem ver, dá para fazer de 1 a 4 jogadores. Dá para fazer até sozinho, como eu falei para vocês aí no início. Super tranquilo, vamos aceitar. Beleza, vamos chegar no lobby. Chegamos no lobby, Altos Confrontos, todos sabemos com o FIB, escuta as nossas ligações. Lê nossos e-mails, alerta do Life Event, The Blast. É para você recuperar um documento lá e entregar para o Martin Madrazo. Você precisa ter a classificação necessária de 75, para level 75, para iniciar a missão. Mas se você não tiver esse level, e seu amigo tiver, fica tranquilo que dá para ele te convidar e você faz a missão normalmente. Então vamos lá, vocês podem ver que eu estou level 103, o Vitor está no level 81. Então dá para a gente fazer de boa essa missão. Ele está preparando a sessão, vamos startar ela. Aí começou Altos Confrontos. Basicamente, tem um prédio ali, tipo meio que uma garagem. E ali está lotado de cara, tipo no estacionamento, né? Está lotado de cara. É só matar aqueles carinhas e pegar uma pasta lá dentro. Pegou a pasta, fugiu. É simples assim, é bem tranquilo. Se vocês assistirem naquela missão do vídeo que eu fiz lá do Conexão Los Santos, aquele lá é bem mais complicado, né? Você tem que ir no local, hackear lá o computador, o terminal. Depois de ir lá no aeroporto, é muito, muito mais trabalhoso. Essa aqui é bem mais suave, ó. São poucos inimigos. A gente matou quase todos, só faltou um aqui dentro. Aí, beleza. Já aparece ali, roube os documentos. Vocês podem ver, eu peguei a pasta que está aqui no meio. Agora é só fugir. Eu estou tentando entrar no carro aqui, não está... Não está conseguindo. Não estou conseguindo. Agora eu acho que vai. Momento feio ali, né? Eu entrei no carro e ele desceu. Vamos aí, vamos aí, Vitor. Então, mas ó. Como eu falei para vocês, pegou a maleta, entrega os documentos na casa do madrazo. Nesse trajeto que a gente vai fazer, vai vir alguns carros, mas são bem poucos também. Nada daqueles... Que as perseguições lunáticas lá, que tem que se matar para sobreviver. É bem tranquilo. E eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, que no final do vídeo vocês vão ver lá o placar. O resultado, né? O score. E eu não sei porquê, mas eu estou ganhando o dobro de dinheiro do Vitor. Eu estou ganhando 4.300 de RP. E o Vitor ganha 18.750 de dinheiro. Eu estou ganhando 37.000 de dinheiro. Daí ele me perguntou, né? Por que eu estou ganhando assim, bem mais que ele. Para falar a verdade, pessoal, não sei. Não sei se é porque eu sou level mais alto que ele. Alguma coisa, mas... Mas está valendo. O importante é vir mais dinheiro. O ruim era se viesse menos. Então, pessoal, gostaria de aproveitar também e mandar um abraço aí para os inscritos, para os brothers. Para o Vitor Ferraz, o By Sidney GK, o Pacta M Gamer, Gabriel Vivo Ventura, Bruno Silveira, Elton Mendes, Trevor Phillips, Caio Henrique Cruz, Ramon Gamer, Gustavo Mariano, Juan Borges, Jordano Bruno, BS Productions, Leonardo Paulino, Bruno Daniel, Rafael Ferreira, Pedro Henrique, Letícia Ferreira, Fabiano Pinho, Thiago Marinho, Lucas Livino, Felipe Camargo, Thiago Dani, o Gabriel Carvalho, MacPlay e o Sem Nome. E um abraço especial aí para o inscrito Matheus Negrete, que vai fazer aniversário agora dia 2, né? Quarta-feira. Então, feliz aniversário aí, cara. Tudo de bom. E aproveita bastante aí a festa, comer bastante bolo, jogar bastante game, hein? Vocês podem ver que estamos chegando agora em frente à casa do Madrazo. O caminho é até curto. Tipo, dá uns 3 quilômetros lá da garagem, né? Do estacionamento para a casa dele. Ó, bem tranquilo. Os carros nem chegou perto da gente, ó, o Vitor eliminou alguns carros com algumas bombas adesivas, mas suave demais. Já chegamos. Aí, ó, missão concluída. Entregou os documentos para o Madrazo. Ó, vocês podem ver, eu estou ganhando 37.500 e 4.355 de RP, hein? Mas, é bem da hora mesmo essa missão, como eu falei para vocês. Ó lá, o... O Vitor ganhou 18.750 de dinheiro. Daí, não se entende por que que eu estou ganhando quase o dobro dele, né? Mas, de boa. Espero que vocês gostaram aí, galera. Se vocês gostaram, dá aquele joinha que ajuda bastante. Tamo junto sempre. Um abraço para todos vocês. Valeu! Falou! Tchau!